Nesse vídeo eu vou estar te explicando porque está aparecendo essa tela no seu Freflare, manutenções nos servidores, vou falar porque isso acontece e a como fazer login. Bom, isso acontece porque o Freflare está passando por alguma atualização, e por isso por volta de 1 hora da manhã do dia 22 de março de 2023, os servidores do Freflare estarão em manutenção. E para você jogar o Freflare novamente, você vai ter que atualizar o aplicativo do Freflare normal na Google Play Store. Caso o seu celular tenha um sistema operacional iOS, atualize o Freflare pela Apple Store. Atualizando o jogo de vocês, hoje por volta das 8 horas da manhã e no máximo 11 horas da manhã, o servidor do Freflare já estará pronto e você já pode jogar o jogo normalmente. Bom, no mais, o vídeo é esse, foi um vídeo bem rápido, só para dar o recado para vocês. E no mais, muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E tchau, fui, até o próximo vídeo.